Olá galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, olha nós de novo aí nessa empilhadeira, você tá doido hein ó, suado, derretendo, ô meu Deus hein, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, arreguei três empilhadeiras aqui, duas não funcionam e uma funciona, vou mostrar pra vocês aí como foi o procedimento, assim como eu sempre falo pra vocês que eu tenho que mostrar um pouquinho de cada, e bora que bora. Rapaziada, esse câmera tá na doca, já desmontou aqui a plataforma, pra quem não sabe, essa plataforma aqui ó, amarela, ela levanta e encaixa em cima da minha plataforma, já foi desativada, fizemos o carregamento ó, essa empilhadeira última funciona, essa nós utilizamos pra carregar as outras duas ó, mostrar pra vocês, uma ração, a correntinha puxando pra trás, corrente puxando pra ver as duas aqui de uma vez só, travadinha, essa não funciona, aqui tem uma corrente puxando essa aqui pra frente, a cardinha tá bem travadinha, o contrário de mim, por isso que eu tô mostrando, do nosso parceiro ali ó, vai efetuar o carregamento também, daqui ó, quer soltar o cabo? Vai pôr no meio? E aí, só que o carro saiu aí? E aí, só que o carro saiu aí? Emжalou o carro, tá pegado o carro, pegado o carro, pegado o carro... Põe o carro, se abrir... Olha o Dinho na operação. Tá querendo cuidar da borda, Dinho? Olha lá. Vai pro YouTube, hein? Pra achar o meio, que é o equilíbrio. Pra achar o meio, que é o equilíbrio. Ataquece um e-mail por fora! Eita, nós! Mais um carregamentinho diferenciado, hein, rapaziada? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é que é que é que é que é o Brasil? Aê, vem! Ela funciona, pô, só acertar ela em cima. Não, é fácil não, mano. Carregado e amarrado. 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 Carregado e amarrado.